padrão, padrão. Ó, tava indo embora, eu interrompi, você conseguiu tirar foto? E agora é rapidão, vamos lá, vou te falar com esse casal. Primeiro vamos falar, rapaz, que uniforme que é esse aí, da sua esposa, né? Não é figurante não, né? É a esposa mesmo. Você tá de enfermeira, que como é que é? Ou você que inventou isso aí, ou é da Segunda Guerra Mundial também? Segundo algumas fotos que eu vi, eu vi esse vestidinho também para as enfermeiras, tanto da Feb, tanto da Fábio. Aí o modelo eu... Você, sim, pra um casal ficar... Isso. Tá certo? Não, tá certo. Isso. E gostei também da caneca, né? A caneca de água, caneca de água que também remete àquelas épocas. Agora esse uniforme é o uniforme mesmo da Segunda Guerra Mundial, que já é a Quinta Divisão. O Interjeto Americano. Isso. E o primeiro bolachão foi esse. O primeiro, que você já tinha me falado uma vez, antes de vir a cobra fumando. Isso. E aqui? É o MP, né? Que é? É o Policy... Militar Policy. Militar Policy. Militar Policy. Militar Policy. Foi daqui que surgiu a PE, é isso? Foi dali que surgiu, né? A PE Americana. P.E. Americana. É isso aí. Show de bola. Esse aqui é o padrão que surgava no teatro de operações no trânsito, no policiamento, lá na... pela Feb, né? Show de bola. E vocês estão indo embora? Acabaram de chegar, senhor. Ah, vocês acabaram de chegar, entendi. Pensei que vocês estão indo embora, por isso que eu corri atrás. Então, uma boa festa pra vocês, viu? Isso. Um abraço. E aí E aí E aí